A canoa virou, por deixar ela virar A canoa virou pra você tocar no ukulele pros seus filhos Eu sou o Fê do Grupo Trio e eu ensino mães e pais a usarem a música pra terem mais conexão com seus filhos E essa música é uma música de nomear, então provavelmente seu filho canta lá na escola com o nome de todos os amiguinhos A minha proposta é você fazer em casa com o nome dos brinquedos dele Já reparou se seu filho coloca nome nos brinquedos dele? Por exemplo, quando eu era pequeno meu irmão tinha um cachorrinho de pelúcia que se chamava Uff Então vamos cantar pro Uff E pra fazer essa música são três posições Ré maior A canoa virou, por deixar ela virar Sol maior Foi por causa do Uff Lá com sétima Que não soube remar E volta pro Ré Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Uff do fundo do mar Tem um outro nome aqui que é o Bilu, então vamos cantar pra ele A canoa virou, por deixar ela virar Foi por causa do Bilu que não soube remar Se eu fosse um peixinho e soubesse nadar Eu tirava o Bilu lá do fundo do mar É isso aí, comenta aqui embaixo quais os nomes dos brinquedos dos seus filhos É isso aí, comenta aqui embaixo